Rádio OMJ Eu sou Ana Cláudia, moro em Tatumí e gostaria de estar pedindo para a Rádio OMJ a música O Tempo da Oficina de Empeca. Olá, eu sou Andressa Matheus e eu toco na Orquestra Municipal de Jundiaí. Essa música vai especialmente para a Ana Cláudia. Rádio OMJ Rádio OMJ Rádio OMJ Obrigado.